Música Venho de longe, seu moço E a chamar do sertão Vivo sozinho no medo Zombei da sede, zombei Porque com minha menteeira Vivo ao meio, o meio E caminhando e enfrentando As pernas que o sol pegou Até chegar à cidade No meio se lembrou Deus a lupa e o verdor A triste comparação Melhor que viver o meu coração E a tal civilização Brinde a lupa, brinde a sede Vivo ao meio Vivo ao meio Vivo ao meio, o meio E a chamar do sertão E a chamar do sertão Vivo ao meio Vivo ao meio Amém. Amém.